Olá pessoal, então agora a gente vai falar de uma parte que interessa muito a vocês, a parte do estágio em campo. Então ela está dividida aqui em duas etapas, a parte burocrática 1 e a parte burocrática 2. Nesse primeiro momento a gente vai falar, nessa parte burocrática 1, a gente vai falar justamente do regulamento de estágio. Então a gente tem aí no interior da disciplina o regulamento todo, nós temos uma ata do NDE que é ela que instituiu a carga horária, o regulamento ele deixa aberto para que o NDE, o núcleo docente estruturante que coordena o curso, possa direcionar a quantidade de carga horária. Como que eu pensei aqui para a gente poder fazer uma forma de entender melhor? Então vocês vão ter lá na disciplina, na organização, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, acho que é isso, fica melhor para a gente visualizar. Vocês vão ter esse documento, esse arquivo aqui que eu organizei, isso aqui é uma maneira, o que é a orientação oficial, ela é justamente o regulamento. E a ata desses documentos, então eu fiz um fragmento, eu retiro e eu deixo aqui de uma maneira mais organizada para que vocês possam se situar na etapa. Então a gente tem, o estágio ele prevê etapa de observação de escola, de observação da escola, de aula, de acompanhamento de aula, de auxílio ao professor, que seria, esse é o contexto da primeira etapa do estágio, que a gente fala das observações participativas, de hora-aula que eu acompanho o professor, na sua hora-atividade, que eu acompanho, que eu aprendo um pouco mais sobre o planejamento, sobre o registro de classe, o RCO que a escola tem, que eu conheço um pouco mais os laboratórios da escola. Hoje a gente tem na escola as plataformas de redação, como é que elas funcionam, como que se organizam, como é que o professor trabalha com essas plataformas, que você também precisa conhecer um pouco da biblioteca, saber do acervo da escola, que nessa biblioteca tem uma política de incentivo à leitura, os alunos, como é que funciona esse universo literário, da literatura e da leitura nessas turmas, na escola onde você vai trabalhar. Envolve tudo o que você precisa aprender, para você depois voltar a ser o professor dessa escola. Então, essa primeira etapa, olha só, nós temos uma tabela que está em vermelho, justamente, que é para vocês, isso aqui, nós estamos relendo tudo o que está ali atrás e organizando a carga horária. Então, a carga horária, ela está definida na ata, ela tem 40 horas para o terceiro ano em campo, tá? Dessas 40 horas, 35 está nesse primeiro grupo, então a gente foi dividindo aqui a carga horária, tantas horas nisso, tantas horas naquilo, e aí você tem 5 horas na última etapa, que é de regência. Então, se a gente pensar, administrar aula mesmo na escola é de 5 horas aula, que corresponde a uma semana, né? Que nós temos 5 horas a hora aula, né? De língua portuguesa, do sexto ao nono ano. Então, aqui, olha, eu não vou, claro, me detalhar aqui tão profundamente, mas a gente tem umas sugestões para vocês, dicas para vocês, inclusive, anotarem, fazerem os relatórios. Tudo que vocês vivenciarem nessa primeira etapa, ela vai ser convertida em relatório. O relatório, ele é um processo ainda de aprendizagem extremamente relevante, então vocês precisam anotar tudo o que puder, e a hora que você está reescrevendo, reorganizando, você está refletindo sobre como que é, você tem um distanciamento daquela cena que você viu, e você está podendo reescrever e pensar e analisar se aquilo funcionou ou não funcionou, como poderia ser melhorado, e se fosse você, né? Então, os relatórios, os alunos costumam achar ruim de escrever, né? Porque estar lá na escola é gostoso, você está naquela interação, e depois você leva um servição para casa, que é redigir, redigir. Sugestão minha, não deixem acumular, né? Vão fazendo essas atividades para não deixar tudo para a última hora. Então, aqui eu tenho, olha, 5 horas aula, então você vai usar, então, quantas horas, professora? 5 horas aula, né? Uma semana, tal. Observação da escola onde se está estagiando, né? Pode ser na cidade do aluno ou sede do polo. Então, aqui eu vou fazer uma observação importante. Onde eu vou fazer estágio? Essa primeira carga horária, ela pode ser em qualquer escola, pode ser na tua cidade, né? Uma escola próximo da sua cidade, da tua casa ali, que seja viável para você. A regência, ela precisa ser na cidade do polo. Então, ela, por isso que ela já tem essa carga horária de uma semana, né? De 5 horas aulas para você poder se deslocar ao polo, se programar, né? Para você fazer nessa escola. Professora, então eu vou ter estágio em duas escolas? Isso é uma opção sua, tá? Você pode tanto fazer tudo na cidade da sede do polo, se você preferir, né? Fazer uma inserção numa escola só. Ou você vai fazer em duas escolas, né? Uma na sua cidade, considerando essa primeira etapa, escrever tudo sobre ela. E depois você vai fazer uma etapa da regência. Mas aí, só a etapa da regência, falar da regência. Não vai ter que retomar tudo isso aqui de novo, tá? Então, o que você pode fazer aqui? Olha, sugestão. O que que contempla, então, a observação da escola? Aquilo que eu falei, reconhecer os ambientes escolares. Então, você vai falar, visitar esse lugar. Durante as tuas observações das aulas, você tira uma hora a aula lá livre, vai lá na biblioteca. A hora que o professor já estiver na sua aula de redação, você já vai interagindo, entendendo melhor como funciona o laboratório, né? Como que é o espaço de convivência, do recreio, né? Como é que é isso? Tudo isso é o funcionamento da escola. É um lugar leve, é um lugar gostoso de trabalhar. Tudo funciona. Que equipamentos tem. Então, é isso que a gente pede que vocês busquem. Aqui tem várias dicas para vocês poderem olhar antes de ir para a escola e vocês irem tomando nota, tá? Cinco horas a aula, então, para observação da escola. Então, aqui está tudo muito detalhado sobre como você deverá observar. 20 horas é de observação e participação nas turmas do sexto ao nono ano. Aqui você vai acompanhar o professor. Então, você vai perfazer uma carga horária de 20 horas. Professora, só no sexto ano, só no sétimo, anoitado? Não. Escolhe um professor e acompanhe o trabalho desse professor. A gente, geralmente, faz com um único professor. Não é uma carga horária muito grande. É mais fácil de se organizar. Tem que estar o nome do professor na documentação. Então, é melhor que seja um professor, uma vaga que você está ocupando com um professor. E aí você vai acompanhar. Se ele tiver aula no sexto, no sétimo, no oitavo, ou ele tiver aula no dia que você vai na escola, você vai acompanhar. Vai assistir, vai participar dessa aula, vai ajudar os alunos nas atividades, vai passar alguma coisa no quadro, vai auxiliar o professor, vai colocar-se à disposição desse professor, sempre com vontade de ajudá-lo. Porém, se o professor tiver alguma resistência, sugerir que você fique só sentado, é a critério do professor. A gente sempre sugere que seja uma observação participativa e, principalmente, que você não sente lá no final da sala de aula e fique tomando nota, nota, nota de tudo que o professor fizer. Tome uma nota, observe o conteúdo, olhe as páginas do material, veja mais ou menos, faça tópicos ali para você poder relatar. E depois que você sair dessa aula, que você desenvolve, tem que ser fresco, faça seu diário, aprofunde o seu diário que você começou a escrever em sala. O que eu vou observar, professor, em sala de aula? Muitas dicas aqui, olha. Como que o professor explicou o conteúdo, que conteúdo que era, como é que ficou o comportamento dos alunos, como que os alunos se relacionavam entre eles, o professor fez atividade interdisciplinar. Então, aqui, se vocês seguirem esse roteiro, e outras coisas que vocês observarem acontecer em sala de aula, vocês vão tomando nota aqui para você poder fazer o seu relatório. Seguindo, nós temos mais cinco horas de aula, que nós deixamos como uma obrigatoriedade, nós que eu digo, o NDE, que seja na turma de regência. Então, assim, se você fizer tudo numa única cidade, numa única escola, ao invés de você fazer 20 horas, então, de observação participativa, você já inclui essas cinco, que estão ali adiante. O que tem que acontecer é que, durante a tua observação, aqui, você vai, se você for fazer tudo nessa escola, decidir que você vai pegar o sexto ano A. Se eu decidir que eu vou ficar no sexto ano A, depois de uma semana ali que eu estou observando, ou essa turma que a professora me passou, eu vou ter que fazer cinco horas, uma semana, para eu conhecer melhor essa turma. Eu tenho que saber melhor como eles rendem, como é que é o rendimento da atividade, como é que eles se articulam. Então, lembre-se, você vai conhecer a turma, não é só para você ficar olhando a turma, é para você saber quanto de atividade eles fazem, se eles fazem rápido, se eles gostam de trabalhar em grupo. Você pense o tempo todo, quando você estiver nessas aulas, que, ali em um mês, você vai ser o professor. Então, como é que você vai montar as atividades para eles? Tem que ter muita atividade? Tem que ter pouca atividade? Eles são lentos para fazer a leitura? Como é que é a dinâmica? Muitas vezes, na orientação de estágio, na hora do aluno preparar a aula, ele vem para o tutor ou para o orientador e pergunta, mas será que dá, professora? Eu preparei duas atividades para essa aula, será que dá? Aí eu jogo a pergunta, você não está lá na escola? Não foi você que acompanhou a turma? Então, você que sabe se realmente dá ou não, porque a turma tem rendimento. Tem a turma que é muito barulhenta, você tem que levar mais coisas para poder articular esse grupo, tem aluno que fala mais, fala menos, tem gente que fala muito e produz muito, tem gente que não fala nada, não produz nada. Então, você tem que conhecer. Então, 20 horas é uma observação geral, o que eu faço de qualquer turma, posso fazer mais em uma, posso fazer tudo em uma turma só, se eu quiser, todas no sexto ano, todas no sétimo, estão aqui, é eclético. Mas, desde que eu tenha, além dessas 20, eu tenho que ter 5 horas que eu fique só nessa turma, que vai ser, que eu tenha essa carga horária na minha turma de regência. Ok? Se eu for fazer em uma outra escola, então, antes da minha regência, eu vou ter que ir lá nessa escola, conversar com a professora, com qual turma ela vai querer que eu faça o estágio, ou eu vou lá conhecer as três turmas, decidir qual delas vai ser minha turma, e aí, eu vou fazer 5 horas. Veja, essa aqui é uma carga horária mínima, então, eu posso ficar um pouco a mais lá, não tem problema nenhum, para eu decidir que turma eu vou fazer meu estágio. Tá, mais 5 horas, que é de hora-atividade. Tá? Então, enquanto você está assistindo aula, o professor tem hora-atividade. Então, pode contar a hora-atividade? Pode. Até quantas? Até 5. Posso fazer mais? Pode, gente. Eu posso ficar... Essa é a hora que o professor, muitas vezes, dá dicas de RCO, de planejamento, do plano de trabalho docente. Essa é a hora que ele mostra o livro didático, que você pode interagir para saber melhor o material que ele tem. É a hora que você pode ajudar ele a corrigir uma prova, uma atividade, que é um processo importantíssimo de aprendizagem para vocês. Que mais, professora? Bom, aí entra a etapa da regência. Então, essa regência é de 5 horas-aulas, como eu já coloquei para vocês. Aqui a gente fala que pode ter participação em projetos, atividades extra-classe. Se alguma escola pedir um projeto paralelo, vocês podem executar. O que é obrigatório, necessário que aconteça, é a regência de 5 horas-aula, na turma, ou do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, que vocês vão executar. Aqui também tem aqui toda uma orientação, de um passo a passo, de que vocês têm que se orientar primeiro com o professor, pegar o conteúdo, ter um tempo hábil. E por isso que essa primeira etapa de observação tem que ser bem antes. Aí, para você ter um tempo de uns dois meses para você preparar essa aula. Combina com o professor o seu retorno para a escola. Pega esse conteúdo, então, esses uns dois meses antes, para preparar com bastante cuidado. Vai preparar as 5 aulas junto com o teu tutor de estágio, teu tutor orientador. Ele vai ter que te orientar, aprovar, para daí você mandar para o professor, que também vai fazer a aprovação. E aí, na sequência, você vai poder entrar e executá-lo. Não esqueçam que, ao final, todas as suas aulas, depois você vai fazendo um relatório reflexivo de tudo o que aconteceu, porque faz parte também escrever sobre a sua experiência. Um relatório reflexivo sobre o que você ministrou, tudo o que funcionou, não funcionou. Então, depois, lá no relatório final, a gente tem mais dicas, aliadas a essas que estão aqui, de questões que você pode executar. Então, é um processo para um ano. Quem conseguir fazer tudo no primeiro semestre, pode. Quem quiser começar em abril, maio, junho, isso aí é uma coisa que é a organização de vocês. A minha recomendação, a minha dica, não deixe um estágio de regência para ser feito a partir de setembro, máximo setembro. Outubro, vocês já vão ter quem está entregando o relatório. Novembro, já está fechando todo o processo de avaliação. Então, quanto antes vocês fizerem a regência, é melhor para vocês, vocês têm as outras etapas. Então, que seja um sucesso, que seja uma experiência muito gratificante. Então, estágio em campo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto